Música Amados e amadas de Deus, hoje dia 10 de fevereiro, hoje é sexta-feira e aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma e assim pedir a benção de Deus em mais um dia chegou já o final de semana o tempo passa, o tempo voa não tem nada a ver com a poupança da Merindus não mas a gente precisa enxergar esse tempo que está passando e poder ali enxergar neste tempo que passa o que nós estamos fazendo a nossa vida, ela precisa ser vivida a cada dia então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém o Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37 Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia atravessando a região da Decápole trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos cuspiu e com a saliva tocou a língua dele olhando para o céu suspirou a disse suspirou e disse é fatá que quer dizer abre-te imediatamente seus ouvidos se abriram sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém mas quanto mais ele recomendava mais eles divulgavam muito impressionados diziam ele tem feito bem todas as coisas aos surdos faz ouvir e aos mudos falar palavra da salvação glória a vós senhor aqui estamos diante de mais um episódio de mais um milagre que Jesus realiza e que bonito quando a gente consegue identificar as diversas formas diversas modalidades de de ação de Jesus Jesus não fez as mesmas atitudes em todos os milagres né teve pessoas que ele não precisou tocar teve pessoas que ele só falou pode ir que já está curado mas em cada um né tem ali uma uma dinâmica diferente trouxeram para Jesus hoje então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus impusesse as mãos sobre ele né e aí o que que acontece Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão né e eu fiquei muito pensando nesse nesse sentido de que muitas vezes ali pra pra graça acontecer na nossa vida a gente vai ter que que sair da multidão para estar a sós com Jesus né sabe aquele momento onde você sai sai daquele auê daquela vida agitada daquela vida preenchida com com as coisas do mundo para estar a sós com Jesus né com Jesus e Jesus estava ali afastado da multidão o que que ele faz coloca os dedos nos seus ouvidos então toca ele toca a região que precisa de cura né ele toca né com com o amor que ele tem e ali em seguida cuspiu e com a saliva tocou a língua dele né com a saliva toca essa língua que também né tem dificuldade de falar e ele olha para o céu suspira e diz efatá que quer dizer abre-te né abre abre esses ouvidos que estão tampados né solta essa língua que que está presa abre-te né e e ao mesmo tempo eu fico pensando nisso na em tantas pessoas que estão como que surdas para a palavra de Deus tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus ela não escuta ela está surda está fechado o ouvido dela está fechado para a palavra de Deus o ouvido dela está fechado para esse Deus que fala né então a gente tem esse ponto mas ao mesmo tempo né este este outro ponto né onde é por estar fechado os ouvidos tem dificuldade para falar tem muita gente que nunca vai falar de de Deus porque não está aberto para ouvir as coisas de Deus né tem gente que fala ah padre não sei falar muito porque não sabe falar muito porque também não ouviu muito né está precisando abrir os teus ouvidos para as coisas de Deus né enquanto você não abrir seus ouvidos vai ser muito difícil mesmo vai ser muito complicado né então vai precisar ter esse encontro aí que Deus vai tirar um pouco do meio dessa multidão que você se encontra para que ele possa fazer né aos surdos faz ouvir e aos mudos falar curar tua surdez das coisas de Deus e curar tua mudez das coisas de Deus né e tem gente que é surdo até para ouvir Deus porque Deus fala fala lá dentro dentro do coração né então está surdo não consegue ouvir então eu fiquei pensando exatamente nessa palavra no dia de hoje né o padre não está trabalhando mas todos esses dias veio trazendo sequencialmente a criação até o dia que criou o homem e a mulher né e Deus viu que foi muito bom tudo que Deus criava era bom quando criou o homem e a mulher era muito bom né só que ali coloca coloca-os no paraíso e eram pedidos de comer um fruto e aí a serpente né seduz a mulher a mulher fala que não pode comer daquele fruto porque se comer eles vão morrer e aí a serpente fala não na verdade quando você comer vossos olhos vão se abrir e vós sereis como Deus né e aí entra né quando a gente vai pensar na na grande tentação né na tentação da onipotência né até do anjo decaído querer ser como Deus entende querer ser como Deus né eu querer não tem ali uma abertura né é e deixar Deus ser Deus e eu ser ali a criatura e ali a gente sabe o que aconteceu né e eles comeram do fruto proibido mas é também entendendo nessa passagem bíblica exatamente isso quantas vezes na nossa onipotência nós queremos ser como Deus né não queremos então se se eu quero ser igual a Deus Deus não tem espaço na minha vida e tem muita gente que tá surdo pra Deus porque ele ele é o próprio Deus da vida dele ele é o próprio Deus não tem espaço pra outro Deus é ele que é o Deus então que que a palavra de hoje nos faça pensar exatamente nisso né que eu possa aceitar os limites da vida e e ao mesmo tempo estar feliz porque eu fiquei pensando exatamente nisso poxa olha tudo que Deus fez para Adão e Eva e ali está simbolizado tudo que Deus faz para mim e pra você e eu ainda fico querendo aquilo que eu não posso e eu ainda fico querendo né tomar até o lugar dele não ao invés de ter a gratidão tem a ganância né o desejo de querer mais que Deus possa curar em mim né essa essa dificuldade de ouvir de ouvi-lo né que Deus possa curar em mim essa dificuldade também de poder anunciar o quanto ele é bondoso misericordioso então vamos rezar Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém